Alreira! Abreira! Essa é a estrutura, é a estrutura, é a estrutura, é a estrutura... E a estrutura, é a estrutura, é a estrutura... E a estrutura, é a estrutura, é a estrutura, é a estrutura... E a estrutura, é a estrutura, é a estrutura, é a estrutura... a a A CIDADE NO BRASIL 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 Aurela! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa violência! Boa violência! Boa violência! Boa violência! Boa violência! Boa violência! A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . Eu sou parlamentar, eu quero saber o que acontece com a câmera. Eu vou bem. Estou trabalhando. Estou trabalhando também. Estou trabalhando. Espera. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Eu estava aqui. Onde é? O que é isso? O que é o que é o que é? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Para fora. 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 Para fora.